Olá, seja bem-vindo ao Papo Express da Bluesoft, que é um sistema de gestão para redes varejistas e no Papo Express de hoje eu vou falar sobre PLU. O PLU é um sistema de codificação numérico de 4 ou 5 dígitos que facilita a operação de venda, pois possibilita a precificação do produto a granel. São selos adesivos com código numérico colocados produto por produto na venda a granel. Esse código é digitado no checkout, identificando e dando preço ao produto. O PLU foi a solução encontrada pelos norte-americanos para resolver a identificação do produto na venda a granel. Essa solução foi adotada com algumas modificações por outros países como o Brasil e o Chile. Não é uma solução mágica e passa no mundo todo por um processo de avaliação. A dificuldade de identificação do produto a granel levou cada uma das grandes redes do varejo do Brasil a buscar a solução de PLU. Cada supermercado define o seu código a ser afixado produto por produto numa tentativa de garantir a diversidade ao seu cliente e o melhor gerenciamento do seu setor de FLV. E para saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.blusoft.com.br Não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!